Música 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 Nós vamos a partir de agora então Realizar o sorteio do nosso desafio do CRP Desafio do Circuito Rancho Primavera Uma competição, igual a qualquer rodeio Vamos para o sorteio então Competidor Daniel Feitosa Representante da cidade de Guaraci Está ali, quatro papéis, quatro números Está aqui o Jefferson Barbosa Que é o juiz do nosso rodeio Vamos lá, número um Babilônia, lado errado Toro Babilônia, toro da companhia do Lucas Valério Lado errado Guilherme Valeiras Competidor que representa a cidade de Pirassununga Está aí o campeão de Pompéia, o campeão de Arandu Dois, cabaré Toro cabaré, companhia do Lucas Valério Vem o gralho azul Vem o gralho azul Vem o do cabelo azul Arthur Antoniale Campeão do radar do ano de dois mil e vinte e um Número? Três Três Gringo Toro gringo Tirou a sorte grande Vem de longe, vem com sorte E da cidade de Emilianópolis Vem o neguinho da vila, Eduardo Matos Finalmente para conferir o sorteio Do último touro ali Vem o quatro Pivete Pivete Por grande coincidência Grande coincidência os quatro touros saíram na ordem Um, dois, três, quatro Certo? Sorteio Já vamos realizar agora o sorteio do segundo round Porque eles vão montar o primeiro round um em cada touro E nós já vamos realizar agora o sorteio do segundo round também Então vamos lá de novo Daniel Feitosa Paranaense de Guaraci Campeão de uma das etapas do nosso CRP Número? Sete Número sete Sete ouro Toro sete ouro No segundo round Para o competidor Daniel Feitosa Guilherme Valeiras Na cidade de Pirassununga Sorteio do touro do segundo round Número? Oito Número oito Jóia rara Jóia rara Errado Companhia de rodeio do Lucas Valério Arturo Antoneale Número? Seis Meia dúzia Dubai Toro Dubai Tá certo Risco no pé do número seis Toro Dubai E para conferir o sorteio de Milianópolis mais uma vez Eduardo Matos Cinco Delegado Delegado Toro delegado Toro de número cinco Toro da companhia do Lucas Valério Sorteio realizado Dois rounds para cada cowboy Aquele que somar a maior quantidade de pontos Vem para a final Dois touros na final Nota zerada Quem fizer a melhor nota Será o campeão do desafio do circuito Rancho Primavera CRP mais forte com você Toro Babilônia Rodrigo Roda para a esquerda Dá uns pulos bem fortes na largada Empurra bem na corda parece Parece que ele é bem forte de corda Nunca montei não Só vi pular só Mas O mundo tá bem fechadinho Cerca de contramão É um dia que eu não faço isso É dois Só um monte Todo dia Adeus hein Dani Confia Vai que é nesse poes Tá montado a boca Se Deus quiser Confia hein Dani É um dia que é Parabéns Vou botar o pô Vou botar o pô Não vou botar o pô Vou botar o pô Com o pô Com o pô E aí Seca ele, Daniel. Pra Deus, hein, Daniel. Vamos tentar dar um, entendeu? Seca ele, seca ele, Daniel. Pega, Daniel. Pega, Daniel. Pega, Daniel. Pega, Daniel. Pega, Daniel. Boa. Boa, Daniel. Pode ser. Boa. 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 Boa, Daniel. Boa, Daniel. Voce, Daniel. Boa, Daniel. Boa. como que foi em cima dele, sensação? os dois o primeiro bull dele bem forte empurrando bem fora depois deu uma melhorada mas sempre tem que manter bem baixinho, senão ele joga fora mas deu certo, graças a Deus gravaram, os oito eu sortei o touro pivete já vi pular ali algumas vezes é um touro para a direita e tem que montar bem montado vi o Daniel montando ele esses dias, vi um vídeo dele parece que ele joga um pouco fora, esquerdeiro e eu monto com a esquerda tem que cercar ele mesmo e montar certinho olha as capas olha as capas acerta no debaixo do Duque, aí fica meio obsceno, não é não? não, eu acho que eles estão descendo em cima de baixo olha aí, deixa eu descendo em cima de baixo descendo em cima de baixo olha aí, ó vai escurando ele na perna pega ele, Duque confia Pega aí, rapaz Confiança, hein Se não ficar torduo Certinho, rapaz Pega mesmo Confiança, rapaz Certinho, fechadinho Travado, daquele jeito Pega mesmo Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega 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 Boa Boa, Edu Boa, Edu Ai, os vinhos, tá cravando Pera, me cortei Não, pô, que tudo mundo Cortei, não, pô Pode cortar aí Vem, Magalhães É o filho, tá Vem? Fala 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 Jogando a roda, né Jogando a gente meio de lado É, mas não tem certinho Deu certo, graças a Deus Pronto pra cravar a segunda Agora vai ter que embolar com ela Fala 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 Eu vou no Torucabaré É um animal muito grande, dá uns dois, pula para a esquerda de contramão, tem que montar perfeito nele. Ele está com a mão para frente. Ele é grande? É que ele é grande, não está cabendo. Pega a minha mãe, confia, sabe? Fechadinho, sai para frente dele, aí ó. Fechadinho, tira a mão do pé. Pega a minha mãe, na frente, na frente, passa, passa, aí é que vem, passa para fora, passa, passa. Boa aqui, boa. Boa! Surrou o corpo, cunha! Pois é, bom. Valeu. Bateu. Boa! Ah, você não estava montando mal, né? Não estava montando bem, não? Que dó! Bom, em casa não era sozinho lá. Graças a Deus deu bom, moço. Boa! Tira a catice, né? Boa! Tira a catice, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Remando do jeito que gosta? Rapaz do céu. O cara fica parado sem um balo dos rodeios. Chega aqui, está acostumado com os de casa, é menor, né? Mas, se tiver aqui no Brito, o Bistã nem cabe direito, a coisa aperta. Mas graças a Deus não tem certinho concentrado, os meninos gritando, incentivando a gente. Bom demais a reunião aqui também. Bom demais a reunião aqui! Bom demais aos poucos. Tópicos aqui. Um Pretendimento estava bem. Hi, próxima boys. Bom Nós Sortei o touro gringo, é um touro bem forte Rodrigo, ele dá um pulo bem forte assim, empurrando e pulo para a direita, parece que joga bem fora da roda, cerca ele meio baixinho né? Tá bom né? Tá bom, tá bom, vou, 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 o que você quiser Tuinho, certinho Magrinho Tuinho, certinho, você sabe né? Certinho rapaz, tranquilo, é que você sabe Cavado hein? Confia em Arthur Confiança rapaz, confiança Vai quem tem se boa hein mano Fechadinho, baixinho Grava mesmo Pega Arthur velho Pra cima rapaz Pega Arthur, pega, pega! Pega Arthur, pega! Pega, pega! Pega! Pega, pega! Grava! Boa! Comprensor daquele não faz barulho? Saiu de rema Eu não escutei, por isso não é a gente não Tamanho de compensor É, eu vou passar Raposa Mas morre forte É forte? É forte Mas morre fora da roda Se não solta ali, põe a água fora Aqui é o balde A balde A balde está boa agora Vê se entra pra pinhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, sorteio o touro delegado Eu vi pular poucas vezes Vi o vídeo que o Daniel também montou nele esses dias É, parece que é bem forte E tem que montar nele bem na frente Cercar e vamos ver o que vai dar Pegar hein, mano Tô meio cravado aí na frente E se lhe largar pra trás não Se lhe largar pra trás não E se lhe largar pra trás nós gringos Pegar Pegar a garganta, viu? Aham Pegar a du Confira, rapaz, sabe que não tá no boi. Cavalinho, confiança, rapaz. Vai quente, mano. Leão mesmo, ó. Pelo sobrando. Daquele jeito montou no outro. Ponte pro lado vai junto. Cavado, hein. Peguei ele, Du. Cavado, rapaz. Vai empurrando, senhor. Peguei ele mesmo, rapaz. Tranquilo. Grava mesmo, rapaz. A gente tá devagarzinho. Pra frente, mano. Cravado, hein, Du. Cravado, rapaz. Confia, rapaz. Confia, moço. Sabe montar, não diz. Desce a perna. Confia, rapaz. Vai. Cravado mesmo. Fechadinho. Pra frente, pra frente. Pega, Du. 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 Fera ou apito. Aí, pula certa. Corre, Du. Corre, corre, corre. Corre, pô. Uh, 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 uh. É, duas aí, Lucas. É. Mais um. Boa, graças a Deus. Deu certo. Esperava ver se tá passando na final. O moleque não tá descendo nem pro beber água, moço. Acabou, deu bom, graças a Deus. Parou os pedágio hoje, Du. Olha que notinha. Não, vi que tava querendo brecábil. Trabalho só foi acordar o Daniel, né? Meio dia, hora que eu cheguei lá. Coitado, Fica. Fui por cinco horas. Olha o trabalho que deu. Tchau, tchau, tchau. Sete ouro segundo boi, pra esquerda também. Eu vi o TT, na vez de treinar aqui, o TT montou nele. Jogou bem fora, de contramão. É, boi bem rodador. Os dois bois tem que montar bem fechadinho, puxando pra baixo. Senão não cerca. Pô, galera, pegar, hein? Cuide o show desse ônibus. Desce por nada, nem na pedrada. Não é verdade? Oi? Não é verdade? O quê? Sabe que é verdade, hein, pai? Você não desce nem na pedrada. Aí, tá vendo, galera? Parei de ser. Cuide o show do ônibus. Contrair a mão baixa. Tem que ler, viu? Vai, ganhou, velho. Pegar, Dani, velho. Vai, vai, que já tá forte. Vai. Brunca, meu filho, vai. Envola mesmo com vontade, Daniel. Vai, Daniel, aproveita ele. Pra cima. É de segunda, hein? Bola, rata. Bola mesmo. Bola, rata. Bola. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Segue, Daniel. Baixa, baixa. Baixa o braço, rapaz. Baixa. Gol, 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 gol. Eu vim bem, Rodrigo. Bem, deu uma montada pra frente. Deu uma erguidinha. Ele tomou um pouquinho pra trás. Eu não consegui mais abaixar, só fui tomando. Um erro, né? Tem que corrigir. Treinar. E... Aperfeiçoar mais. Vamos ver a gente de erguer o braço contra a mão. Contra a mão tem que puxar baixinho, né? Ainda mais o Boa que joga bem fora. Se erguer um pouquinho aí, ele não volta mais, não. Não dá brecha pra voltar, tá? Vai parte. Sim, mesmo. Saúde tá bom. Já vai nos outros agora, se sobrar. E aí É um touro que eu nunca vi pro lá, os meninos estavam conversando comigo e disse que ia pra a esquerda, igual eu sempre falo, eu gosto de montar de contramão, se Deus quiser ele pular bem e eu fazer o que eu sei, a gente vai dar um espetáculo pra vocês. Pelo amor, ele não afere. Afere aí? Já vai! Já vai, pediu! Não, rapaz! Vamos aqui! Regue! 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 Vou aqui, tá bom? Pera aí, lembra desse peixe aí? Como água aqui? Não, de boa não Bateu meio de nuca, né? Bateu aqui, ó Achei que não ia dar quando ele levantar, né? Como é que você bateu numa posição ruim mesmo? Sim, o chão não pode ver Você caiu no chão meio duro, né? Pagou, cara Não sei o que que é feito, ele gangou Acho que ele fez e saiu aqui, né? E qual é o que você bateu na surda ali já? Meio que tudo bem no seu assim, ó Você voltou ainda Isso aí ganha no seu Hora de força Cansa, né? Calor Vai lá, Guia Pra tomar uma mensagem Pra tomar uma mensagem Entendo Pronto, já é meio de nascença Parece que tá mais É igual a cabeça Tchau, tchau 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 Pega! 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 Certei, rapaz! Pega! 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 Boa! Boa! Vem! 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 No mercado da Drul de se derrubar reta! Perdeu, Martins! Vai de novo lá! Se cravar no da final, você vai ter que virar outro. Vai virar? Vai virar? Ele falou que não é combinado não, Rodrigo. Ele não cai do põe, mas eu já fiz. Agora tem que pagar o carro, daí tem que ganhar esse trem. Ah, tá! Tchau, tchau! 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 Vamos lá. Aperta o nó Gravado hein rapaz Certinho Arthur, já que cê sabe Aproveita ele Aproveita ele Sai cercando mesmo Certinho Respira certinho Pra cima mano Confia mesmo Arthur Pega rapaz, confiança Aproveita ele Pegado hein Arthur Pegado mano Pega Arthur Para Deus, confia Pega Arthur Pega Arthur Pega Arthur Pega Pega Arthur Pega Arthur Se correr pra lá ele pega Se correr pra lá ele pega Pega, forte, pulador Atenção ele acorda Boa, bagulho Não vou virar mortal mais não Foi bom, Rodrigo Meio forçadão né, tava meio caçando uns pulo arte assim, depois entrou fundo na rota e deu tudo sob controle Chegar, agora esperar o Du, ver o que vai dar Vai dar champion, se o Du levar, se o Du levar eu to feliz também Chegar E aí 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 Aí, agora sim, ó, aí. Puxa, ele vai até aqui. Certinho, Du, muito certo. Vou sair daqui já pra você, tá? Fiquei com confiança, cara. Certinho. Pega, Du. Pega, Du. Certinho, a gente vai devagarzinho nele. Pega, rapaz. Confia, hein, Du. Pega, rapaz. Confiança, hein. Confia, Du. Pega, Du. Pega, Du. Pega, pra frente. Pega, Du. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pula, Du, né, Du? Pula, Du. Pula, pulou, Du? Tá bom? Pula. Pula um pouquinho pro meio, né? Pula um meio de lado um pouquinho. É máquina, né, cara? Num boi pulador. É doido, bom demais. Pula demais. Pula de bola. Prenão macio. Tá ruim dois, tá bom. Tá na frente, né? E roubou a minha boiada? E roubou a minha boiada? E aí? Qual será que foi? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Abriu a porteira e já veio na esquerda. Saiu meio. Abriu a porteira e deu um pulo aqui. Pulou na esquerda. Deu as duas soldadas na esquerda e saiu pra frente. Deu uns pulos arco. Depois voltou na esquerda de novo. Aí foi até os 8 segundos. Confiança quando o boi sai na mão esquerda? É muito melhor quando sai ali, sai apoiando em cima da perna esquerda? Ah, é melhor, né? Minha mão, o fio mais não tá na minha mão do que de contramão. Todas as vezes que você pula do touro, você pula de pé. É a consciência de você tá ali. Você tá em cima do touro, eu sei, mas você tá consciente daquilo que você tá fazendo. Tô, tô. Sempre na hora de pular fora, eu tento pular bem consciente pra não acontecer nada de errado. Ele é um dos grandes fenômenos atuais do rodeio brasileiro. Tem só 18 anos de idade. Um dos fenômenos dos trovões azuis do circuito de rodeio Rancho Primavera. Da cidade de São José do Rio Pardo, Arthur Antoniale. Parabéns, Arthur. Obrigado.